Música Olha o jeito que a madame saiu da escola hoje gente, vira de costas Olha só, veio de verde e voltou de vermelho Teve o que Juju na escola? Teve a apresentação, tchau tudo Canta um pedacinho da música da apresentação aí, pra galerinha ver, vai Lápio, caderno, chiclete, pião, sobe, bicicleta, o que é de costas? E esconderia, juprião, correria, tabu, carinho de confusão Criança não trabalha, criança não trabalha Criança dá trabalho, né? Ô Juju Oi Se aparecesse algum dinossauro aqui, o que você faria? Eu ia sair correndo igual da flecha Correndo igual da flecha? Sim E se eu disser pra você que aqui tem três dinossauros aqui dentro de casa? Mãe, dinossauro não existe mais Existe sim, vem comigo que eu vou te mostrar Cadê o meu dinossauro? Olha ali Juju, olha ali Mãe, que lindo, eu amei Ué, mas peraí, você não disse que se aparecesse dinossauro aqui você sairia correndo? Esse daqui eu não vou ter medo É, espertinha Muito obrigada Mãe, pega o pistão pra mim, por favor Pega sim, Juju, mas onde ele tá? Lá no meu quarto Que brincadeira é essa, Juju? Que brincadeira é essa, Alana? Não é brincadeira não, vovô A gente tá tentando pegar a banana Tentando pegar a banana, mas essa banana tá verde Não tá verde não, olha pra cima Gente, não é que tá maduro mesmo? Lana, então vamos chamar meu papo e a gente conseguir pegar a banana Cuidado pai, cuidado Uh, muito bom E a Juju fez um desafio Se eu consigo fazer uma bola de chiclete bem grande Eu disse pra ela que consigo Ela duvidou Então agora eu vou mostrar pra ela que eu consigo, ok? Você acha que ela vai conseguir? Ela vai conseguir? Duvido 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 Eu acho que ela conseguiu Eu acho que ela conseguiu Ela não